Miguelzinho que a gente vai fazer hoje a gente vai comemorar os nossos 7 mil inscritos então se você é novo aqui no canal já aperta esse botão preto aí de se inscrever e vem com a gente comemorar esses 7 mil inscritos no canal e o papai Lai tá aqui e nossa pequena Liz Grock tá ali embaixo ó ela está dormindo então tá falando um pouco baixo mas daqui a pouco a gente já vai agitar por aqui nosso primeiro bolinho do canal comemorando os inscritos gente então que esse bolo aqui represente primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto e o sete uau deve ser um bolão hein gente vamos ver aí aí que que acontece gente eu sou uma blogueira ainda que não tem tanto status né então nosso primeiro bolo do canal vai ser esse bolo aqui caramelizado gente que ele é de um pouco e chocolate eu quero a gente aqui agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no nosso canal né de minha maternidade no circo eu comecei esse canal gente um propósito de lá na frente a gente poder ter muitas memórias partilhada com as mães que não sabem como funciona a maternidade por trás das cortinas por esse motivo eu tive um sentimento dentro do meu coração de que eu precisava ver esse canal para registrar as memórias dos nossos filhos vividos com a gente eles estão crescendo muito rápido meu esposo tem um canal chamado lá em brota aproveita para subir aqui ó porém ele tava sem muito postar os nossos filhos lá porque tava com demanda com os trabalhos de audiovisual do circo muito grande então ele não tava investindo nas imagens das crianças para o canal eu pensei então vou abrir um meu porque eu não vou fazer gravar e postar no canal dele por causa que minha pegada de edições de gravações é totalmente diferente da dele eu não queria fazer com que ele perdesse inscritos eu tinha um medo dele perder inscritos pela forma do formato de vídeos que eu trouxesse porque eu não ver desde 17 de outubro de dois mil e vinte e três que nós fizemos um ano não tem nenhum ano e nós já temos 7 mil inscritos somos 7 mil inscritos peraí aí eles esse aqui é o primeiro bolo do canal todos nós temos que partilhar então nós vamos comer esse bolo em comemoração do canal da gente uau olha só vou colocar um ângulo aqui que o bolo vai ficar bem grandão ó o bolo gente acha que tem cinco centímetros três e dois de largura três de largura mas é um bolo que vai representar para a gente muita oportunidade e muita gratidão por todos os que estão com a gente até aqui então bora lá papá cadê miguel groc miguel cada um dá uma mordida primeiro eles menos criança e aí filha fala assim viva sete mil e aí 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 por onde eu começo dizendo aqui somos 7 mil inscritos aqui no canal inscritos também sou muito grata por cada um de vocês que se inscreveram aqui no meu canal esse canal ele se iniciou num sonho de lá na frente ser um álbum de memórias onde eu compartilho com muitas mães a minha experiência vivida da paixão que eu tenho conhecimento por matarnar no circo para quem não me conhece eu sou cíndia groc eu tenho 28 anos sou mamãe da lis groc de três anos e cinco meses terceira geração nascida no circo e sou mamãe do miguel groc com um ano e cinco meses terceira geração nascida no nosso circo você que não acompanha e não não sabe muito sobre a minha história vou tentar resumir aqui para vocês eu sou uma mulher comum que veio da cidade e veio morar com circo em 2020 antes de iniciar a pandemia não nasci no circo não tem nenhum familiar meu que já foram de circo os meus filhos eles são a terceira geração nascida no circo graças a a linhagem do pai porque o pai nasceu no circo e os pais do meu esposo que é no caso meu sogro minha sogra quem deram início a essa arte milenar então os meus filhos já estão na terceira geração aí vindo do lado paterno do lado materno eu tô sendo a primeira não nasci no circo mas eu tô sendo a primeira que a gente está iniciando essa jornada de honrar essa arte milenar que é o circo e já dizendo aqui para você que eu tenho uma paixão muito grande em maternar em cuidar dos meus filhos nessa atmosfera nesse ambiente de circo eu tô envolvido envolvido com a arte envolvido com ensaios com correria de montagem desmontagem de circo para quem de circo vai entender que a vida de inserciência bem corrida mas eu sou muito apaixonada por tudo isso e eu queria é registrar isso amarzenando essas memórias no qual quando os meus filhos estiverem grandes eles poderem acessar o quanto nós tivemos vivências legais juntos então também surgiu no meu coração a necessidade de partir de partilhar né essa minha experiência com outras mulheres pelo fato de muitas mães não com não conhecer como é de fato uma rotina de uma mulher que vive no circo quando tem filho então eu trouxe para o canal essa minha realidade mostrando como é como é nossos sentimentos quando a gente se torna mãe se a afasta ou não dos pecadeiros como é que a demanda quando entra um bebê na vida de uma artista que mora e trabalha no circo e como é que essa paixão em si que eu tanto falo que é cuidar zelar né dos nossos filhos no circo porque não está só em organizar higienizar roupa casa da banha criança está envolvido em você é direcionar o seu filho na arte em qual modalidade seu filho se encontra melhor então essa paixão por maternar no circo quando eu cito aqui ela não está envolvida somente nos cuidados muitas pessoas perguntam cintia mas se seus filhos crescerem e todo esse investimento seu sem vão eles não quiserem mais ficar no circo tem algum problema caso eles escolham seguir outra profissão olha sinceramente vou dizer com todo meu coração eu cintia groc não tem problema para mim eu vou ficar muito feliz se eles se encontrarem verdadeiramente algo que vai mover o coração deles mesmo que não seja o circo esse tempo que eu dedico que eu invisto nas crianças treinando elas mostrando possibilidades modalidades diferentes dentro do ciclo dentro da atmosfera que nós estamos é porque nós moramos e trabalhamos aqui mas quando eles tiverem 13 14 15 anos 16 anos optarem mãe eu quero experimentar algo diferente quero fazer isso eu vou estar lá vou dar a mão para minha filha para o meu filho e vou acompanhar eles em nova etapa da vida deles que eles decidirem totalmente diferente agora não tá sendo uma perca de tempo investir conhecimento nos meus filhos treinamento de modalidades diferentes que engloba circo tá sendo um investimento porque tudo que eles aprenderem aqui emocionalmente eles vão estar preparados lá na frente eles vão aprender a serem pessoas pessoas fortes pessoas honestas pessoas que são guerreira que luta pelo que quer pessoas equilibradas então eu quero aproveitar para agradecer a cada um que teve aí a coragem que foi tocado no coração de alguma forma assistindo um shorts meu ou assistindo um vídeo blog ou uma live minha que depois de ter me assistido começaram a me seguir começaram a me seguir quero dizer que eu tô muito feliz tá 7 mil inscritos não é fácil é uma luta constante que a gente tenta fazer diariamente para alcançar um inscrito então quando eu me deparo com 7 mil inscritos em 8 meses de canal eu só tenho que agradecer gratidão 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 gratid tem que dar aqui na plataforma, mas meu sonho é de atingir a monetização no AdSense, e eu estou com 631 horas assistidas, falta muito ainda para eu bater as minhas 4 mil horas, a galera não está acompanhando, vocês não estão me acompanhando nos vlogs, eu preciso que vocês me acompanhem nos vlogs, porque é muito importante para o meu crescimento aqui das horas assistidas, quem puder assistir pelo menos um vlog meu desses 7 mil inscritos, vão me ajudar muito gente, então que vocês possam dar uma olhadinha aí, vai aí, olha na minha playlist, olha algum vídeo, tem parto da Liz Grock aí, tem parto do Miguel, tem bastante coisas interessantes, tem meu relato de parto, tem muitas coisas legais, que vocês podem estar me conhecendo melhor do que através dos shorts, porque os meus shorts são uma pegada diferente, mais artística, onde eu mostro os treinamentos de técnicas de circense com os meus filhos, os meus vlogs já buscam mais uma mãe mesmo, onde materna, onde cuida, onde zela da casa, onde zela dos filhos, e as minhas lives mostram aquele meu eu pessoal, que está ali sem maquiagem, sem preparação nenhuma, onde eu converso mesmo, sem muita robotizada, sem muito estar com corte de vídeos, sem muitas edições, ali eu estou sem filtro mesmo total, estou ali sendo eu, a verdadeira Cíntia, não que nos outros eu não seja, mas é que os outros, as outras janelas, como shorts e vlog, ele exige uma pegada de mais profissionalismo, porque se não tiver isso, se você não tiver mesmo focado em mostrar o necessário e rápido, as pessoas não têm paciência hoje em dia de assistir, então para a entrega dos vídeos ser mais dinâmico, precisa ser algo mais editado, onde tem muito corte, então não dá tempo de eu ficar dormindo em um vídeo, explicando o que eu quero explicar, ou então expressando quem eu quero ser, ou quem eu sou, então através das lives, eu sou quem eu sou, sem corte, sem filtro, então eu quero agradecer grandemente, todas e todos e todes, que me acompanham aqui na internet, através da plataforma do YouTube, sou muito feliz por cada um de vocês, já são 7 mil inscritos, gente, eu não sei como agradecer vocês, que estão se inscrevendo no meu canal, para você que está vendo eu com 7 mil, acha que eu já recebo a dissense, que eu já faço parte da parceria do YouTube, eu não faço ainda, gente, eu quero, é meu sonho, eu queria muito, 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 muito ser monetizada e ter o YouTube como uma renda, de verdade, estou falando isso com todo o meu coração, só que isso não está sendo a realidade de agora, então eu não estou trabalhando, quem trabalha em casa é só meu esposo, então é só ele que mantém a casa, não tem como eu cobrar mais do que ele já faz por todos nós, pelos meus filhos, por mim, por ele, então o que eu posso fazer agora é investir fazendo vídeos para o canal, na esperança de que um dia você é monetizado aqui, não deixa de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, aproveita agora que eu estou te contando um pouquinho dessa minha história e dessa comemoração de 7 mil inscritos, nós estamos fazendo a primeira comemoração de 7 mil inscritos, compramos esse bolinho de prestígio, gente, custou 14 reais, é o que eu consegui comprar hoje, é a festa que eu consegui dar hoje, só eu estar com meu esposo e meus filhos já é motivo de festa, mas eu sei que lá na frente, quando a gente tiver umas condições melhores, a gente vai trazer festas mesmo temáticas para o canal, pode ter certeza, e se um dia eu crescer verdadeiramente assim, expandir, e outras mães poder conectar o meu canal, poder se identificar com a minha personalidade, eu quero sim trazer os meus inscritos fiéis, fazer uma festa onde vai estar todo mundo presente ali, para os inscritos fiéis que fizeram parte desse canal, então todos os inscritos fiéis, eu estou deixando registrado aqui porque eu falei em live, mas todos os meus e minhas inscritas fiéis, eu vou dar uma festa quando eu viralizar aqui na internet, eu sinto dentro do meu coração que eu vou viralizar gente, não sei quando, mas eu espero que se eu viralizar, você depois me marca nesse vídeo aqui, Cíntia, parabéns, você viralizou, porque eu vou viralizar, estou dando o meu trabalho duro, está sendo suado, mas está sendo honesto, e no tempo de Deus isso vai acontecer, e eu quero agradecer a você que me acompanhou até aqui, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, e compartilhar com pelo menos uma pessoa, se você for um pouco tímida ou tímido, não precisa compartilhar, é muito simples para você me ajudar, é só assistir um vlog meu completo, que você já está me ajudando, e um grande beijo e feliz, sete mil inscritos no canal, gente, eu estou falando um pouco baixo, é porque meus pequenininhos estão dormindo, mas eu estou mega feliz, gente, a vontade é sair pulando o quintal aí, eu já me sinto a blogueira, só que a blogueira sem dinheiro ainda, mas eu já me sinto a blogueira, gente, a influencer, muito importante. Meu sonho sempre foi ser uma referência de maternidade no circo aqui no Brasil, e eu sinto que cada vez eu estou mais perto desse sonho ser realizado. Então já somos sete mil inscritas, gratidão, grande beijo para você, que teve o carinho de me acompanhar até o final desse comemoração, sete mil inscritos no canal, beijos, tchau! Tchau!